Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, a gente vai conversar com a testemunha Y, que ela vai falar a respeito de uma denúncia que tudo, ao que parece, trata-se de um crime ambiental e ela pede que as autoridades efetivamente possam zelar pelo meio ambiente e pela história da cidade. Testemunha Y, o que está acontecendo? Meu amigo Marconi, ficar indignado não só na preservação da natureza, também no patrimônio histórico, municipal até, onde é nacional, e também com relação à questão de respeito, reiterando a lei propriamente dita, que é do meio ambiente, é ali aquele empreendimento que tem ali ao lado do segundo parque, o segundo portão, que não tem acesso à população, mas que é um dos acessos do Marão de Nova Futebol, no clube do clube, e ao lado está se fazendo um empreendimento, um prédio, em frente, como referência, ali a rua, início da rua São Paulo, e reparei hoje, pela manhã, com algum rumo desse empreendimento, com um corte de árvores, que centenárias ou quase centenárias, com certeza, entendeu? E como é que fica? Se, vamos dizer assim, um cidadão, com contingências, queja qual for, por necessidade, qualquer árvore tem que pedir autorização aos meios legais, né? O meio ambiente e outras coisas mais, para se cortar ou podar uma árvore, e ali cortaram, literalmente, uma árvore, mais de centenárias, duas ou três árvores, mais de centenárias, era, quiçá, não cortaram outras. Poderia alguém da sua emissora, que é uma emissora que vem combatendo, e proporcionando um bom combate, enviar uma equipe de filmagem, para que as autoridades ratificam... O telespectador está acompanhando agora as imagens. Isso. E você falou que aquela ponte ali, era a ponte do Barão, conta um pouquinho a história. É uma ponte de acesso à fazenda do Barão ali, que é outra, não é de entrada principal, é outra, que é interditada há muitos anos, e você tem ali, adentrando dentro do nosso complexo histórico, que hoje é o Parque São Clemente, é o Cândido e tudo, você vê as estruturas todas na época do Barão Clemente, Antônio Clemente, e ali é o rumo, reitero, com esses empreendimentos que estão fazendo ali, mas que não estão respeitando, não foi uma porta, foi um corte, literal, deixando o caule um metro, um metro e meio de altura. O meu amigo Marconi, para terminar, vamos fazer um passado recente, numa poda que houve lá na Praça Getúlio Vargas, dos Eucalipto, deu o que deu, processos e outras contestações mais, perante a nossa justiça, o Ministério Público, e com razão da forma que foi podada, ou agredida a nossa natureza, tomaram as medidas legais. E aquela ali, será que vão tomar as medidas? Quem poderá denunciar? Só as emissoras como vocês. Vamos ajudar o meio ambiente, o nosso patrimônio histórico, a nossa preservação da história de Friburgo, Marconi. O que você pode fazer nisso aí? A gente vê que realmente, pelas imagens, é uma vergonha, é um total de respeito ao meio ambiente. Além desse prefeito, né, que a gente sabe que não tem o menor zelo pela saúde, pelo funcionário público, e esperamos que os órgãos, como bem você falou, que teve repercussão em termos do corte na Praça Getúlio Vargas, o corte criminoso dos eucaliptos, esperamos que as autoridades, né, a gente chama aí o Ministério Público Federal, né, a fim de que possa inspecionar e punir aqueles que efetivamente não têm o menor respeito pela natureza. Por que aquilo? Por que? É aí que eu fico pensando, gente, vamos nós, um simples cidadão, infelizmente promover um corte de uma árvore, e ali o empreendimento imobiliário ou financeiro, industrial, tem razão, sobretudo, sobre a lei? Isso tem que ser investigado, uma icóvida, com a palavra, as autoridades competentes para desvendar esse mistério e apresentar uma documentação, uma autorização legal. A gente, então, espera a manifestação das autoridades, a fim de que falem a respeito dessa situação que, de fato, revoltante, é mais uma agressão ao nosso meio ambiente, que, infelizmente, se encontra desguarnecido. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. E aí